Com autorização da Justiça, uma operação conjunta entre a Polícia Federal e a Receita Federal apreendeu nesse domingo mais de 1.500 quilos de cocaína que estavam escondidos em um navio no Porto de Vitória, no Espírito Santo. A ação confirmou informações de que a embarcação seria usada para transportar a droga até a Europa. A reportagem é de Bruno Silveira. A cocaína estava dividida em 52 fardos que seriam transportados do Brasil até portos da Europa. 50 agentes da PF e da Receita, acompanhados de 14 cães farejadores, fizeram uma varredura nos 13 andares da embarcação que estava tracada no Porto de Vitória. Os 1.594 quilos da droga estavam escondidos em uma estrutura de difícil acesso no navio. Após a confirmação do conteúdo, os agentes da Polícia Federal recolheram impressões digitais nos pacotes da droga para comparar com as dos membros da tripulação e de outros suspeitos. A embarcação já vinha sendo monitorada pela PF, que contou com a cooperação policial de outros países que realizaram apreensões anteriores na Espanha, Alemanha e no Porto de Santos. Agora, a investigação vai tentar determinar o porto de destino da cocaína que seria arremessada ao mar no continente europeu. A tripulação prestou depoimento à PF e foi liberada.